A clara do ovo faz um bem enorme pra pele, porque ela é rica em colágeno, tem nutrientes, tem vitaminas, então a pele vai ficar firme, vai tirar aquela flacidez da pele. Com a ajuda da massagem, a pele recebe muito mais a clara. Super bom para os poros, pra clarear a pele também, porque a clara desintoxica a pele. Muitas pessoas perguntavam assim pra mim, nossa, mas eu vou colocar fora, né, o ovo e tal. E eu já tô fazendo isso há muito tempo, há muito tempo, há meses eu faço isso. Só que eu nunca pensei em fazer um vídeo, porque eu acho que algumas pessoas iriam achar meio bobo, sabe? Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, dando continuidade aí no meu dia de receita caseira, pra quem não assistiu o primeiro vídeo, onde eu apliquei a minha misturinha, o meu esfoliante pra tirar pontos pretos do nariz, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou fazer a minha massagem no rosto e eu faço ela com a clara do ovo. Eu sempre usei a clara do ovo no rosto, porque máscara de ovo, pra mim, na minha opinião, é tudo de bom, faz super bem pra pele. Mas acontece que, se eu pegar um ovo, quebrar pra fazer a máscara, seja só a máscara ou a máscara com a massagem, vai muito ovo fora, porque um ovo só é grande para o rosto. Então, por isso que eu decidi congelar. Aqui é a clara, só tem mais duas, e aqui eu também congelo a gema. Porque, às vezes, assim, tipo, não é uma regra. Às vezes me dá vontade de limpar o rosto e fazer uma máscara só de gema, ou de clara, e depois a gema. Sabe? Como eu falei, não tem regra. Tô com a pele super limpa, e aí eu venho passando aqui o meu cubinho de clara. Agora eu vou fazer a minha massagem. Já tá ficando vermelha a minha pele por causa do gelo. Gente, a massagem, eu sempre faço ela de baixo pra cima. Não se prenda a movimentos, tá? Massagie. Só massagie a tua pele. Tua pele vai ficar maravilhosamente linda. E ela vai absorver muito mais produtos que tu usar. Rejuvenescedores, seja o que for. Isso é muito bom. Eu faço a minha massagem, assim, todos os dias. Todos os dias mesmo eu faço. Mesmo. Eu uso a clara do ovo todos os dias, porque eu adoro. Claro que eu limpo super bem a minha pele, né, depois que eu uso a clara. Não deixo nenhum vestígio de clara no rosto, porque aí pode irritar a pele. Eu também massageio bem a área dos olhos. Aqui falando com vocês, eu não vou fazer exatamente como eu faço, porque eu fico falando, falando e me perco. Mas, é como eu sempre falo. Eu gosto mesmo de passar a dica, passar a ideia, sabe? Como a clara tá congelada, ela vai parecer uma aguinha. Mas, daqui a pouquinho, ela começa a secar e fica do mesmo jeitinho, como se eu tivesse tirado a casca do ovo. Tá, gente? Agora eu vou ficar quietinha. E aí, eu vou ficar o tempo aqui. Depois eu vou lavar o... Lavei bem a minha pele com o meu sabonete de colágeno e argila branca. Eu vou fazer um vídeo falando sobre ele pra vocês, porque eu acho que vale super a pena compartilhar essa dica. E aí, sequei bem a pele. Agora eu vou passar meu tônico, vou passar meu filtro solar. E aí, beleza. Muito obrigada pela companhia. Obrigada mesmo às pessoas que sempre me pedem receita caseira. Eu fico um pouco com receio de passar o que eu faço aqui e parecer bobo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.